Música Eu fui fazer um samba em homenagem a Natal da malandragem Eu fui alabar e pedi a viagem a Natal da malandragem Não existe mais, agora já não é normal O que tá de malandro remontar o que sou tal? Falando com a barata de malandro oficial Falando com o candidato, avalando o federal Falando com o retrato na coluna social Falando com o contrato contra a pátria capital Que nunca se dá mal, mas o balão não entrava lendo Não espalha, não se entola na malha Tem mulher e filho em capital Diz as suas línguas que ele até trabalha Mora lá longe, chacoalha do treino central Eu fui fazer um samba em homenagem a Natal da malandragem Quem conheço todos os carnavais Eu fui alabar e pedi a viagem a Natal da malandragem Não existe mais, agora já não é normal O que tá de malandro remontar o profissional Falando com o aparato de malandro oficial Falando com o candidato, avalando o federal Falando com o retrato na coluna social Falando com o contrato contra a pátria capital Que nunca se dá mal, mas o balão não entrava lendo Não espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filho em capital Diz as suas línguas que ele até trabalha Trabalha, mora lá longe, chacoalha do treino central Xiii 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 Xiii